E atenção agora acionando o Divino Rufino, chegando agora com uma informação, uma operação da polícia voltada para Artigos Country. Como assim, Divino? Oloares, operação conjunta da Secretaria da Economia com a Delegacia de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária. Eles chegaram até um grupo de empresários, donos de lojas de Artigos Country. Oloares, chapéu, bota, sela, jeans, camisa xadrez, esses empresários estavam sonegando impostos. Em apenas uma das empresas, no período de um ano, foram 6 milhões de reais sonegados. Nós vamos conversar com a Delegada Fabiana Ganga, da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária, que vai trazer mais detalhes para a gente dessa operação. Delegada, boa tarde. Vocês cumpriram quantos mandados de busca e apreensão hoje? Oi, boa tarde. Hoje nós cumprimos 7 mandados de busca e apreensão, sendo 6 em empresas e 1 num escritório de contabilidade do contador relacionado à contabilidade das empresas. Essas lojas todas localizadas aqui na capital? Localizadas, 5 localizadas na capital e 1 localizada em Nerópolis. Lojas de Artigos Country, inclusive essa que eu citei, de 6 milhões de reais, fica ali no setor Bueno. Isso. É lojas que revendem os artigos e empresas que fabricam os artigos. A operação hoje desencadeada visa a elucidação e desarticulação do grupo econômico. Nós estamos cumprindo os mandados para se chegar realmente à identificação de todas as empresas pertencem a sócios que nós já temos conhecimento. Então hoje nós cumprimos os 7 alvos, posteriormente pode ser que outras operações sejam desencadeadas. Quais são os crimes relacionados, hein, delegado? Associação criminosa, falsidade ideológica, porque as empresas eram constituídas em nome de interpostas das pessoas, aquelas pessoas que não têm condição financeira de serem sócios. Laranjas. Isso, laranjas e sonegação fiscal. Bom, vou pedir a doutora para chegar um pouquinho para lá, porque a gente vai conversar agora com o Gerson Almeida, que é delegado regional de fiscalização de Goiânia, da Secretaria da Economia. Vai contar para a gente como que vocês chegaram até esse grupo criminoso, Gerson. Boa tarde. Boa tarde. Através de um relatório da inteligência fiscal, foi identificado um grupo econômico que se utilizava de laranjas, de empresas no regime do CIPES nacional, de forma indevida. Então foi assim que foi identificado. E aí vocês identificaram esses empresários, identificaram que eles estavam sonegando impostos e agora a investigação continua, porque vocês ainda não conseguiram dimensionar o tamanho do prejuízo, né? Exato. Em um único estabelecimento foi identificado uma sonegação de 6 milhões de reais, né? Fizemos a copiagem do banco de dados, fizemos a apreensão de documentos também para dar sequência às investigações, né? Os auditores fiscais vão lavar os autos de infrações. Algumas empresas a gente já identificou que elas vão ser suspensas do cadastro e assim vamos finalizar e repassar as informações. Vocês têm informações que era um grupo de empresas ali, que eram abertas, fechadas, mais de 30 empresas relacionadas participando desse esquema criminoso. Sim. Originalmente a gente identificou aproximadamente 30 empresas, elas abrem, fecham, utilizam o laranja, deixam os valores a recolher ou só são utilizadas para receber a mercadoria sem ter saída, né? De mercadoria. Efetivamente, de forma ativa, a empresa funcionando, a operação trabalhou com 6 alvos de empresas. Agora essas empresas e esses empresários vão ser autuados, multados e vão ter que pagar o imposto que não foi recolhido. Sim, as autuações vão ocorrer através das auditorias que vão ser feitas, né? Em seguida representamos fiscalmente e caso não ocorra o pagamento, é escrito em dívida ativa. E as empresas que foram identificadas que não estão funcionando efetivamente nos locais vão suspender do cadastro estadual. Gerson Almeida, delegado regional de fiscalização de Goiânia. Fabiana Ganga, delegada da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária. Muito obrigado pela entrevista e eu volto com você aí no estúdio, Aloares. Obrigado Divino, obrigado aí a cada coisa que a gente vê, né?